Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô empolgado sim, tá? Quem me viu ontem cansado, tá vendo que hoje eu tô empolgado, afinal tem jogo do Furacão daqui a pouco. Esse vídeo tá sendo postado 11 da manhã, 17 horas o Atlético entra em campo, mas mais importante ainda, uma hora começa a nossa live, então esse é um preparatório, é um aquecimento pra gente começar toda a cobertura deste jogo. Eu quero trazer uma discussão pra vocês, eu quero trazer uma discussão pra vocês, porque eu acho uma discussão importante, poupar ou não poupar? Óbvio, é uma discussão que a gente vem tendo a semana inteira, mas eu acho que a gente olha só por uma ótica, sabia? Acho que a gente tá vendo só um lado da história, que são os jogadores que estão cansados, mas e os jogadores que estão descansados? E os jogadores que tem a oportunidade de mostrar pra Antônio Oliveira, pra Paulo Autor, que eles merecem sim a oportunidade. Esses ninguém tá falando e a gente vai falar desses jogadores nesse vídeo aqui, o seguinte, Seguinte, antes de qualquer coisa eu vou pedir, se inscrevam no canal, deixem like, inclusive um abraço pra torcida do Vozão, mas eu vou principalmente indicar meus patrocinadores aqui. O canal Três Pontos, ele vem buscando se tornar um canal sério, um canal respeitado, um canal que é uma empresa mesmo, eu quero transformar isso aqui numa empresa. Ai Tiago, você faz o canal Três Pontos no seu quarto? Faço o canal Três Pontos no meu quarto. Você usa essas camisas com o botão aberto? Usa essas camisas com o botão aberto, mas eu quero trazer credibilidade. E pra isso eu tenho dois parceiraços do meu lado. Primeiro deles é o Wagner Luiz Guimarães. Cara, se o Wagner fosse um jogador, eu chamaria ele de Nicão, afinal ele é um facilitador. Ele é um facilitador. Porque é o cara que você vai dar bola nele, ele vai te devolver limpinha. É um consultor imobiliário. A gente sabe que, cara, o meio imobiliário, ele tem cada detalhezinho. O meio imobiliário, ele tem cada entranhazinha ali que a gente precisa ter do nosso lado. Um cara que sabe o que tá fazendo, é um cara respeitado, é um cara que tem muita moral nesse mercado aí em Curitiba. Há mais de 12 anos, cara, mais de 12 anos trabalhando nesse setor. Então, qualquer situação no mercado imobiliário, fala com o Wagner. E também, cara, Evolução Pisos, né? A gente não pode esquecer da Evolução Pisos, porque caso você esteja buscando uma reforma, não sei, você pode estar reformando sua casa, mas você pode ser da Constituição Civil, você pode ser arquiteto, só falar com a Evolução Pisos. O contato dos dois tá aqui embaixo, tá aqui na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade pra galera essas duas dicas, beleza? Tamo junto, agora vamos falar sobre esse Atlético e Ceará. Porque eu acho que é fato, né? Hoje é dia 17 do sete, e o Atlético, só nesse mês, já jogou contra a Fortaleza, vai pegar os dois times do Ceará, inclusive. Jogou contra Santos, jogou contra RB, jogou contra América. E só nessa semana, nesses últimos sete dias, oito, seis dias, né? O Atlético saiu de Curitiba pra Pereira, na Colômbia. Ninguém sabia nem que existia Pereira, na Colômbia. E saiu de Pereira, na Colômbia, pra Fortaleza. Cara, quase 20 mil quilômetros percorridos. Então é um fato, precisa poupar. Alguns jogadores já foram poupados, por exemplo, no jogo contra a equipe do América de Cali. Você não teve Christian na equipe titular, você não teve Babi na equipe titular, você não teve Marcinho começando o jogo. Então são algumas situações assim, que vai precisar administrar pra temporada mesmo. Afinal, ninguém quer estourar jogador. É aquela velha discussão do Teranes, né? Ah, mas vai tirar o Teranes, é o nosso melhor jogador. É, velho, mas e aí? Vai estourar o cara? Vai esperar um momento que ele se desgaste financeiramente? Se desgaste fisicamente por inteiro? Aí vai falar, ah, fisiologia do cap. Aí o cara demora um, dois meses pra voltar, e aí? Precisa ser esperto, irmão. Precisa ser esperto. Precisa ser esperto. A temporada ainda vai cobrar muito a gente. A gente tá tendo esse mês lotado de jogo. A questão é, se o Atlético fosse classificando, mês que vem também vai ser lotado de jogo. Mês que vem, mês que vem, mês que vem. Então, o calendário do futebol brasileiro, que vocês ficam debochando aí do Autore, ele é tão bom, mas ele é tão bom, que ele recompensa quem tem menos jogos, quem já foi eliminado. Porque o Ceará, por exemplo, já foi eliminado da Copa do Brasil, já foi eliminado da Sul-Americana, conseguiu treinar, conseguiu trabalhar a semana inteira. O Atlético não. Então, a partir desse ponto que a gente chega na conclusão, beleza, precisamos poupar, precisamos gerar elenco, precisamos rodar. Eu acho que a gente agora pode ver a visão de quem tá entrando. Porque a gente só tá observando quem tá saindo. Mas quem tá entrando? Porque, por exemplo, o time que começou a temporada tinha algumas certezas ali. O time que ganha do esporte, por exemplo, o último jogo do brasileiro do ano passado, foi, se eu não me engano, tá? Foi Santos, Jonathan, Pedro, Thiago e Abner, Cittadini, Christian, Jadson, Nicão, Cadu e Kaiser. Cadu e Kaiser, pra mim, eram certezas no time titular. Sabe? Você tinha outros jogadores ali, que não estão mais no grupo, por exemplo, é o caso do Jonathan, mas você tinha um desenho mais formado ali. A questão que o elenco vai mudando, cara. Babi e Vitinho já tomaram a vaga. O Kelvin, que fez uma ótima primeira fase de Copa Sul-Americana, já perdeu a vaga pro Marcinho. Vai jogar porque o Marcinho tá ali num efeito expressivo. Sabe? Então, quando a gente fala que o elenco tem muitas peças, que existe uma concorrência muito grande, a concorrência não acaba quando um assume a vaga, não. Se o Marcinho assumir a vaga do Kelvin, o Kelvin vai querer roubar a vaga do Marcinho. Obviamente, numa disputa saudável. Ninguém quer um elenco rachado. Eu acho que dentro de um futebol, a pior coisa que pode acontecer é um elenco insatisfeito, um elenco rachado. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do Atlético, por exemplo. O Atlético é um clube fechado, o Atlético é um clube que evita a pressão de torcida, evita a pressão de imprensa. É um clube que não tem salário atrasado. Então, na maioria das vezes, você tem um grupo muito focado nos objetivos do próprio Atlético, sabe? Nos objetivos que é realmente uma conquista relevante, que pode ser, sei lá, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, tá focado no futebol. Eu acho que uma das coisas, um dos maiores charmes desse projeto Atlético é deixar jogador de futebol voltado no campo, voltado para futebol. E agora vamos falar de alguns casos específicos, né? Porque eu já fiz um vídeo falando de jogadores que eu escalaria, que eu acho que realmente merece uma oportunidade. Mas vou trazer alguns casos específicos aqui. Por exemplo, o Kelvin. O Kelvin tá vendo ali o Marcinho? Eu sei que muita gente vem criticando as atuações do Marcinho, mas a discrepância vem sendo muito grande. Se o Kelvin vai lá no Castelão e dá duas assistências, pulga atrás da areia. O pulga atrás da areia. O Christian. O Christian que não é teoria titular, mas tá vendo um citadinho chegar. E muita gente já pediu o cita de titular. O Christian fazia um jogaço, finalização de longe, distribuição de jogo e tudo mais. Pulga atrás da areia. Porque você vem com o 11 inicial do Atlético numa fase muito boa. Agora é o banco que tem que correr atrás pra não criar uma discrepância muito grande e o banco ficar com a impressão. Putz, esse banco não pode ajudar. Porque não adianta ter um banco bom que a gente sabe do potencial dos caras se esse potencial não é visto em campo, irmão. Se esse potencial não é visto em campo. E se tem algum reserva do Atlético que a gente entende que ele tá satisfeito na reserva, irmão, manda embora, pô. Manda embora agora. Tu quer jogador acomodado no teu time? Tu, pô, se for pra ter jogador acomodado no meu time, pô, sei lá. É melhor nem iludir a torcida. Não compete com nada. Então o que eu tô falando é você tem vários e vários nomes lá na frente, pô. A gente acabou de falar de Carlos Eduardo e Kaiser que terminaram a temporada em alta e podem recomeçar, é construir uma história de competir com o Vitinho, de competir com o Babi. O Cadu, pra mim, já foi titular absoluto. Hoje não tem nem comparação com o que o Vitinho tá jogando, com o que o Carlos Eduardo tá jogando. Eu nem acho que o Carlos Eduardo esteja jogando tal mal quanto vocês estão falando, não. Kaiser e Babi é a mesma coisa. Kaiser e Babi é a mesma coisa. Mas aí você tem uma responsabilidade dos jogadores muito importante se manter competitivo, se manter na briga, mas também tem uma importância muito grande da condição técnica nessa história toda, sabia? Tem uma importância muito grande na comissão técnica nessa história toda. Porque a comissão técnica também tem esse trabalho de estar lhe motivando, de estar lhe incentivando. Não acha que treinador também é só o cara que distribui colete, que a função do autor e a função do Paulo Miranda é muito importante. O Atlético tem, por hoje, 25 jogadores. Eu sempre gosto de fazer essa contagem, né? 23, porque a Abner e Santos estão na seleção. E, cara, sendo bem sincero assim, acho que os 23 têm condição de ser titular. Mas ser titular não é simplesmente um título a ponto de você receber um colete. Ser titular é fazer por merecer. Fazer por merecer. Isso tem que ficar em letras garrafais de linha 1 lá no CT. E hoje você tem jogadores fazendo muito por merecer a titularidade, jogadores não fazendo nem tanto, e jogadores fazendo pouquíssimo. Acho que a gente tem que deixar claro que um Kelvin, um Renato Kaiser, são jogadores que não estão fazendo bastante. O próprio Canezinho, cara. Canezinho que é um jogador que eu adoro. Pô, última oportunidade, o Canezinho, beleza, fez um gol. Mas 33% de aproveitamento nos passes, Fernando. 33% de aproveitamento nos passes, Fernando. Então é um jogo pra gente mostrar que não é só quem tá saindo que tem importância, quem tá entrando também. E a demonstração de quem tá entrando vai sendo boa. Se a gente for pegar os dois jogos que o Atlético mais marcou gols no campeonato, foi quando começou o jogo com reservas. Jogo contra o Fluminense, 4x1, jogo contra o Juventude, 3x0. Duas vantagens de 3 gols, né? Foram jogos que o Atlético teve ali uma origem no 4x2, 3x1. Nada de 3 zagueiros. E a partir daí, foram mais de 10 finalizações, foram mais de 5 finalizações no alvo, 5 grandes chances criadas contra a Juventude, 7 criadas contra o Fluminense. Então existiu um volume ofensivo, existiu um equilíbrio, né? Porque tomou poucos gols e fez muitos gols. Então eu acho que existe uma preocupação. Acho que existe uma preocupação. Mas esses jogos, que esses reservas também têm mais minutos, esses reservas têm mais oportunidade de dar uma resposta à chance recebida, vem dando certo. Vem dando certo. Então, se a gente for pensar, o jogo contra a Juventude, Juventude, porra, embaralhando pra uma galera, pra uma galera no campeonato. Flamengo já perdeu lá, Grêmio já perdeu lá, tá ligado? Aí, porra, contra o Fluminense, cara, ganhar do Fluminense, de 4x1, fora de casa, é um absurdo de resultado, pô. É o que eu falo, o Atlético tem pelo menos 3 jogos entre os 10 melhores jogos até agora do Campeonato Brasileiro. Quanto é o Bragantino, quanto é o Fortaleza, esse jogo contra o Fluminense. Então, eu confio muito no nosso elenco. Eu acho que esses jogadores precisam entrar ali querendo demais. Não adianta querer mais ou menos. Tem que querer muito, tem que querer demais. É o jogo da vida do Cadu, é o jogo da vida do Cáss, é o jogo da vida do Jadson, se eles entrarem, né? Porque se a gente começar a olhar que o banco não está fazendo por merecer, é... não tem jeito mesmo. vai se livrar desses jogadores e buscar jogador no mercado. Porque não adianta você ter um jogador se a gente não está recebendo o retorno. Todo funcionário precisa dar retorno. Você que está vendo esse vídeo aí, pensa, se você não der retorno para o seu chefe, né? Tchauzinho. Eu acho que os jogadores precisam dar retorno, alguns vêm dando mais, outros menos, e tem outros que precisam ficar muito preocupados. Beleza? Tamo junto, até nós, viu?